As mulheres tiveram desconto no preço do ingresso. O barragão ficou lotado e mais bonito. O leão vai engolir o São Paulo. E o leão foi pra cima da sua presa, mas o goleiro Rogério domou a fera. A noite não era mesmo do caçador. Marcelinho cruza e Raí, livre de marcação, faz São Paulo 1 a 0. A retribuição veio logo depois. Agora é Raí quem deixa Marcelinho à vontade. 2 a 0 São Paulo. O golpe final do São Paulo começou nos pés de Anderson e terminou na cabeçada de Jorginho. 3 a 0. Os rubro-negros ficaram em silêncio. Os são paulinos rugiram alto. O Vitória não perdia na sua toca sete jogos. Melhor para o tricolor paulista, que conseguiu uma vaga entre os oito no campo. Tantos problemas que nós tivemos, talvez tanta tribulação, tanta situação difícil, que isso trouxe mais unidade pro grupo, veio trazer também uma confiança maior ainda. Infelizmente, era pra ter sido feito assim. Como nós conseguimos, conquistamos os nossos pontos e a nossa calificação dentro de campo.